Música Olá, meu nome é o meu primeiro grupo de dança Olá, meu nome é Carol A gente vai começar uma aula de cobertura O iniciante é a primeira coisa que a gente tem que aprender de cobertura A base A gente vai fazendo a base, tá? Tem várias bases que a gente vai fazer também Quatro quartos que a gente vai mostrar pra vocês Primeiro deles, base andando à frente, voltando, andando atrás e voltando Só isso, e volta, vai e volta A gente vai fazer essa caminhada Girando um pouco Postura Fazer reto Cavalier de estilo Capitão Américo Dando estilo vincelto da Disney Retiro E mantendo só essa movimentação Só essa passada do trabalho O tempo todo Andando E girando Para qualquer lugar Ok? Música Música Outro movimento de cobertura Também com a base A gente vai fazer uma base lateral A gente vai dar um lado Abre, junta e abre E a gente vai deslocar Abre, junta e abre E a gente vai deslocar isso Um e dois 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 Sempre com esses deslocamentos Um e dois Liese para o outro Corrente Posso mesmo Um e dois Um e dois Um e dois Um e um Um e dois Um e dois Um e três Ok? Visto! O terceiro movimento de poeta que você vai fazer para conseguir lançar é dentro da base, não é de giro como a gente vai fazer esse giro? com duas opções a gente vai fazendo a base vai e volta vai e volta um, dois, três e só e volta para a base vai e volta então, dentro da base que a gente aprendeu a terminar a aula vai para frente vai para trás eu vou para frente voltar e fazer o giro para frente e voltar e só ficar na base como a gente falou duas formas de fazer a outra, fazendo a outra base que fizemos uma e dois o que foi? um de novo faz o giro e volta faz o giro e volta ok o último movimento que a gente precisa saber de poeta para conseguir lançar o movimento básico de poeta nessa base vai e volta então a gente vai sair do lado e voltar para a dama a gente pode ficar do lado como que a gente faz isso? dentro dessa postura a gente for lá atrás a gente resolve andar do lado da dama e voltar sempre manter a postura sempre ali atrás da dama só o caminho ao lado dela volta a gente ela só ok e 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